Olá, meu nome é Janaina Barreto, nos vídeos anteriores eu disse a vocês que nesse mês eu ia entregar a vocês uma sequência de vídeos que na verdade é um curso, um curso de culinária regional. E provavelmente vocês vão ver essa entrada em todos os vídeos que vão vir nessa sequência, então se vocês quiserem adiantar, se assim vocês preferirem, vocês podem ir direto para os ingredientes e para o preparo. Só é seguir essa minutagem que eu vou deixar aqui para vocês, esse tempo que vai aparecer aqui para vocês na tela. Nos próximos vídeos nós vamos ter muitas experiências boas com as delícias da cultura nordestina, pirão de queijo coalho com carne de sol feita na manteiga da terra, farofa d'água, que é muito servida nas churrascarias aqui da Paraíba, Bolo de milho, vocês vão encontrar o tradicional bolo de milho, que você encontra nas feiras, nos mercados, em qualquer lugar aqui e vão encontrar também receitas minhas, forma como eu faço. Então abranjar assim o cardápio de vocês com essa culinária bem típica do nordeste. Cuscuz doce, cuscuz salgado, recheados que vocês podem chamar também e vender como cuscuz gourmet, né? Que assim eu acho que vende mais hoje em dia, então vai ser bem legal. Bolo de tapioca e muita coisa boa. Caso vocês tenham dúvida com relação a algum ingrediente, vocês podem colocar lá nos comentários que eu vou colocar para vocês o ingrediente ou a forma como você pode fazer ou adaptar ele ao sabor parecido, como eu fiz no bolo de macaxeira mesmo, né? E no arroz de leite também, né? Como a gente faz uma adaptação, vão lá. O arroz de leite, inclusive, é o meu vídeo mais visto no canal. Então vale muito a pena. Não é um vídeo antigo, mas vale muito a pena vocês irem a olhar porque eu não vou repetir as receitas. Essas receitas que eu vou dar aqui são receitas novas, que eu pretendia ter dado no ano passado, mas eu tive que me internar. Passei quase três meses sem postar. Então esse mês, esse ano de 2022, abençoado, está me proporcionando fazer isso para vocês. Aqui no canal já tem uma playlist de culinária nordestina. Então tem outras comidas que eu já fiz. Tem vídeos mais antigos, vídeos mais novos, como o do bolinho de inhame, que está lá na playlist também. Dito isso, é muito importante eu pedir a vocês, caso queiram, caso possam, que por favor se inscrevam no canal, ativem as notificações. Se puder, ativem todas, que isso é muito importante. Os grupos de WhatsApp, Facebook, compartilhem. E levem também para aquela pessoa que de repente você acha que está querendo montar alguma coisa, que gosta de cozinhar e quer ganhar algum dinheiro. Vai ser uma ótima opção porque eu estou dizendo a vocês que eu vou me dedicar ao máximo. Vocês vão aprender realmente a fazer a comida típica nordestina, saindo daqui direto do Nordeste. Vocês vão aprender e vão ficar craques, com certeza. Nisso que eu vou mostrar para vocês, nesse conteúdo que eu vou passar para vocês aqui no segmento do mês de maio até o mês de junho. Então vocês compartilhem com quem puder, que isso me ajuda muito. Ajuda meu canal a ser mais divulgado pelo YouTube. Como eu mostrei o quilo da canjica, que aqui para o Nordeste é munguzá. Lá eu mostrei como vocês podem vender, que aqui é aquele munguzá que eu passei, você compra o ano todo aqui. Você vai passando mercados, pessoas com carrinho. Todas as comidas que eu vou passar aqui para vocês são comidas altamente vendáveis. Comida regional, quando você coloca isso, já enche os olhos. Comida regional nordestina, ela é muito bem vista, como o nosso bubacão, o próprio arrumadinho, o bobó de camarão. Então assim, é uma comida que é muito querida e vocês vão ter um curso de culinária nordestina. E não esqueçam que eu deixo lá para vocês, na descrição do vídeo, todos os links dos cursos e toda a receita, todos os ingredientes da receita. Qualquer dúvida, eu volto em um vídeo que vocês vão ter como pegar bem direitinho, porque eu vou fazer um passo a passo bem didático para vocês. Vamos lá para a instituição da aula. Qualquer pedido, deixe nos comentários. A doce de jaca é o seguinte. Você pode usar os três tipos. Você vai encontrar ela mole, você vai encontrar ela de vez, como está essa minha. Você vê que ela já está mais madurinha, mais alaranjada. E vai encontrar ela verde, que é a jaca dura. Que eu, particularmente, é a jaca que eu mais gosto para fazer doce. Mas essa daqui vai ficar ótima. E a madura é bem molinha, ela vai ficar cremosa. Aqui eu tenho 470 gramas de jaca. Já lavada, sem caroço, já limpinha. 150 gramas de açúcar. Eu estou usando refinado, mas você pode usar o cristal se tiver. Você pode usar o demerara também. Eu vou usar aqui o açúcar refinado, o açúcar de mesa. Mas você pode usar também o açúcar comum. Fica à vontade. O açúcar demerara e o cristal são os melhores que tem. O demerara altera um pouquinho o sabor. Fica com aquele sabor mais para o melaço, para a rabadura. Vou usar dois paus de canela, que é uma coisa que as pessoas implicam um pouco com doce de jaca, por causa do cheiro, né? Que é forte. Eu, particularmente, adoro. E vou usar cravo. Isso vai ajudar a amenizar esse cheiro, esse cheiro forte que a jaca tem. Duas colheres de sopa de suco de limão. E vou usar uma colher de chá da raspa, que eu vou raspar no ralo fino. Isso também vai ajudar, além do cheiro, vai dar mais sabor, porque vai trazer acidez para o doce. Então, evita um pouco que ele fique enjoativo e vai deixar ele mais gostoso, né? Porque eu já disse a vocês, o que traz salidação à comida é a acidez dela. Então, a comida não pode ficar sem acidez. Nem que seja um pouquinho. Nada exagerado. A gente controla, mas não tira a acidez da comida. Enquanto está faltando, a gente coloca, como no caso de doces. E vou usar uma pontinha de sal. Então, assim, como é muito difícil de medir, eu vou mostrar a vocês. Uma pontinha de uma colher de chá para acentuar o sabor desse doce. Aqui a gente vai começar pelo açúcar. Um fogo médio e depois a gente baixa. Vou colocar aqui o açúcar. Aqui o limão, que eu já ralei. Tá vendo? Vou colocar menos que a metade. Pode ser duas colheres de sopa também. Vou colocar aqui também, já para ir saborizando, a canela e cravo a gosto. Eu vou colocar aqui uns 10 cravos, para dar bem sabor. E aqui a gente vai deixar dar uma leve dourada nesse açúcar. Já posso colocar o sal também. Olha a quantidade. Se fosse para pesar, seriam uns 3 gramas de sal. É uma pontinha da colher de chá. Vocês estão acompanhando os vídeos dessa série. Viram quando eu postei, né? Essa semana. Porque São João aqui, no Nordeste, vocês sabem que pega fogo, né? E depois de dois anos sem festa, então eu tive muita coisa para fazer. Mas acompanhem, vejam mais comidas que tem lá já à disposição aqui no canal para vocês. Vocês vão gostar muito. E vão na descrição do vídeo também. Porque além dos cursos que tem lá para vocês, no link, que está lá disponível, tem outras receitas. Eu deixo lá o link para vocês. E isso não é nada pago. É só para vocês terem mais conteúdo. E está acabando o mês de junho. E eu vou voltar às comidas normais, aos bolos normais, fora de época. Atingir também outras regiões do Brasil. Você não descuida. O meu está em fogo médio para alto. Mas pode deixar em fogo bem baixinho. Isso aqui vai dar uma leve caramelizada. E tem uma água disponível. Não precisa de ser quente. Caso você veja que a sua jaca não solta muita água, você vai colocar pingando. Até atingir o tempo que você precise. Olha como está ficando já. E o cheiro já está uma maravilha por causa do cravo e da canela. E do limão também, né? Eu queria aproveitar para agradecer muito ao pessoal do Acre. Que é onde está concentrado o meu maior número de inscritos. Muito obrigado a todos os meus inscritos. Dessa vez, em especial ao Acre. Eles são, na maioria dos meus inscritos. Olha como é que está a cor. Está vendo? Vou já colocar a jaca. O açúcar já está bem dissolvido. Esse processo aqui é muito rápido. Vocês devem escutar muito o programa de culinária, o canal de culinária. Que a gente não deve deixar queimar o caramelo. Que é para não amargar. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Está vendo? Está escurecendo e é tudo muito rápido aqui. Nessa cor aqui, eu já vou colocar a jaca. Vou baixar o fogo. E agora bem baixinho. Envolver isso aqui. Essa jaca vai soltar a água. Aqui que eu falei, se não soltar. Aí a gente vai pingando. Para ela passar aqui de 15 a 30 minutos. Dependendo da sua jaca. Se ela já for uma jaca mole. E da textura também que você quer seu doce. Porque ela vai soltar a água. Envolve aqui. Me espera nela. Me deixa aqui. Grudou aqui. E eu já jogo para dentro. Para ele derriter. Quando a jaca começar a soltar a água. Vou deixar esse aqui. Um fogo bem baixinho. E aí eu vou mostrando a vocês. Para vocês acompanharem o processo. Pode deixar aqui. Entre a aberta. A tampa. Só para o calor. Bater na parte de cima. E ajudar a derreter. Esse caramelo que se formou com o açúcar. E as especiarias. Pode deixar em fogo bem baixinho. Que é para não precisar de água. A intenção é essa. Pegar os sabores que a gente colocou. Das especiarias do limão. E o próprio suco da jaca. Derreter esse açúcar. E formar aquela calda bem gostosa. Uma textura ótima. Caso precise a gente entra com um pouquinho de água. De vez em quando você vem. Dá uma olhada no seu doce. Ele já está formando uma água. Olha como ele vai ficando líquido. Se você colocar logo a água na entrada. Vai demorar muito para cozinhar. Espera. Ainda tem caramelo aqui. Com cravo. Então isso tudo vai dar. Olha a quantidade de caramelo que ainda tem. Então você pode mexer. Mais. Não colocar água agora não. Vamos ver quanto é que essa jaca vai soltar. De água. Limão. Como qualquer outra fruta. Então você aqui espera. Deixa aqui ó. Em fogo bem baixinho. Tem paciência. Que seu doce vai ficar bom. Maravilhoso. Dissolveu praticamente todo. O caramelo. Soltou bastante água. Tá vendo? Então aqui. Um fogo bem baixinho. Agora eu vou tampar essa panela. E vou deixar aqui. E daqui. Ah. Um fogo bem baixinho. Daqui a 10 minutos eu venho olhar. A intenção é que fique de 15 a 20 minutos. Se precisar. Se fosse a jaca dura. A partir de 15 minutos eu vou olhar o ponto que eu quero da jaca. Certo? Lembrando que ela ainda vai estar quente. E ainda vai ter um tempo de cozimento após. Então. 15 minutos é o ponto que eu quero. Então a partir de 15 minutos eu vou testando. Esse ponto. Mas aqui. Panela tampada. Fogo bem baixinho. Depois que derreter o caramelo. Olha o barulho. Então tá fazendo bem. Olha a cor que tá. Olha que lindo. Nesse caso aqui. Como é um doce muito rústico. Aqui já se passaram 15 minutos. Viu? Olha o ponto que ficou. Lembrando que a minha tá ali no meio. Entre a verde e a bem madura. Então pra mim aqui os 15 minutos foi suficiente. Derreteu todo o açúcar. Vou pegar essa mesma colher aqui que tava com o caramelo. E vou colocar aqui. Pra finalizar. Uma colher de chá de raspa de limão. Vou desligar o fogo. E agora eu coloco. Uma colher de chá da raspa de limão. Isso é opcional. Mas eu garanto que melhora muito o seu doce. Aqui já tem um vidro com tampa. Estabilizado. E agora a gente vai colocar dentro. Eu vou colocar as canelas também. A canela. Porque vai ficar bonito o vidro. E os cravinhos também. Como ele fica bem aparente. Ele vai dar um charme a mais. No seu doce. Tá vendo? Se fosse jaca dura. Ele estaria um pouquinho menos. Eu deixei 15 minutos. 15 minutos. Se você como eu gosta da jaca dura. Vai estar perfeito também. Esse é o tempo que eu deixo. Mas o doce de jaca é gostoso de qualquer jeito. E desse jeito também vai ficar legal. Porque vai ter duas texturas. E se você quer que ele fique como uma compota. Só vai acrescentar mais água. Mais uma dica muito válida que eu dou. É que não deixe de colocar o limão. Se não quiser colocar a raspa. Coloque só o suco. Se não quiser colocar o suco. No final. Finalize com a raspa. E use o suco para outra coisa. Mas não deixe de colocar não. O suco. A raspa do limão. Isso é uma dica boa. A raspa do limão. Ou da laranja. Que você também pode colocar aqui. É mais importante até. Do que o suco. Para qualquer comida que você faça. Raspa bem essa panela. Seja se inscrever no canal. Espero que vocês compartilhem. Para me ajudar esse vídeo. Quem gosta de jaca. Quem gosta de comida nordestina. E outras comidas também. Que no canal não só tem comida nordestina não. Vão lá. Tem as playlists para você olhar. Essa playlist é maravilhosa. Eu tenho muito orgulho dela. Tem toda uma história lá. E é isso. Vou pedir a vocês que se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Ativem todas. Que isso ajuda muito. Estou quase chegando a mil inscritos. Muito obrigado meus inscritos. Vamos fechar aqui. Ainda quente. Que é para criar o vácuo. Porque esse aqui é um doce. Diferente de geleia. Diferente de recheio. Você quer um vácuo. Para ficar como aquele que você compra no supermercado. Quando você pega faz. Você pode inclusive virar. Que é para pegar pressão mesmo. A intenção é essa. Vocês deixem esfriar. Em temperatura ambiente. Só botem na geladeira. Depois que esfriar bem. Que aí vai ter essa intenção. Se você não criar o vácuo. Não tem problema nenhum. Deixa em uma posição normal. Que ele vai ficar ótimo para vocês consumirem. Certo? É isso gente. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado meus inscritos. Tchau.